Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá, vou proteger-te de todo mal, não há razão pra chorar, no seu olhar eu posso ver, a força pra lutar e pra vencer, o amor nos une para sempre, não há razão pra chorar, pois no meu coração, você vai sempre estar, o meu amor contigo vai seguir, do meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar, aqui, porque não podem ver o nosso amor, porque o medo, porque a dor, se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar, e no meu coração, você vai sempre estar, o meu amor contigo vai seguir, não deixe ninguém, tentar lhe mostrar, que o nosso amor, não vai durar, eles vão ver, eu ser, Pois quando o destino, vem nos chamar, até separado, é preciso lutar, eles vão ver, eu ser, nós vamos provar que no meu coração, eu sei, você vai sempre estar, eu juro que o meu amor, contigo, vai seguir, do meu coração, dentro do meu coração, dentro do meu coração, aonde quer que eu vá, onde quer que eu vá, onde quer que eu vá, você vai sempre estar, vai sempre estar, aqui, aqui, para sempre, meu amor, vai contigo, sempre, contigo, basta fechar os olhos, é só fechar os olhos, quando fechar os olhos, vou estar, aqui,